Estamos de volta com os anos da bola e olha só quem tá aqui hoje, tá pensando que ele tem uma agenda super completa, porque você sempre nos dá confiança de ir lá na Oralcim, doutor Michel, seja muito bem-vindo meu amigo, que bom ter você aqui, o que você traz pra gente de bom hoje? Eu agradeço essa boa tarde a todos os queridos amigos aí de casa. Gente, hoje é a carga imediata, né? O que é isso? Eu vou explicar pra você, você que usa dentadura ou tá com os dentes muito ruins, né Andressa? Tem aquela falha dentada. Não, é, tá molinho os dentes, tá ruim, e vai passar o fim do ano sem mastigar, sem nada, essa é a hora de você procurar a gente. Em até três dias, é isso mesmo que você tá ouvindo, três dias, a gente consegue fazer a carga imediata e fazer você realizar o sonho do implante dentário. Então, quer dizer, você chega numa segunda-feira, na quarta, no máximo quinta-feira, tá saindo com os dentes fixos. Gente, olha só que lindeza aí, ó. Tudo isso com tecnologia, com segurança, agilidade e atendimento diferenciado, pra você não ficar se sentindo inseguro, às vezes com medo de ir ao dentista, mas o doutor Michel e a equipe dele são especialistas e vão poder te ajudar aí. 72 horas em três dias, já tem todos os dentes de volta, doutor. Todos os dentes de volta. Então, assim, pra quem usa, vai passar um fim de ano triste, não vai tirar foto, ou não vai mastigar bem, não vai se alimentar bem, gente, essa é a hora de vocês, tá bom? E pra participar, pra você ir lá me conhecer, fazer uma avaliação e fazer o tratamento, 3909-2099. Liga agora, semana a gente tá mantendo a condição da semana passada do plantão do sábado, né? Olha, gente, condição de plantão pra vocês, especial, pra você que assiste o Donos da Bola, mas, ó, pega o telefone, ligue, avaliação gratuita pra você poder conhecer a equipe do doutor Michel e saber direitinho e voltar a sorrir de volta. É o 3909, aqui, ó, 2099, e tem nas redes sociais também, Oral Sim São José dos Campos, mais a galera de Taubaté também pode. É isso aí que eu ia falar. Hoje à tarde, gente, eu tô em Taubaté, se você quiser já ligar e fazer uma avaliação, eu atendo você lá hoje, tá? Então, assim, ó, quer realizar o sonho, pessoal de Taubaté? Aliás, parabéns pro vôlei Taubaté, né? Aí, ó, tá vendo? Super Copa, Paulista. Pessoal super ligado pra gente em Taubaté. Esse ano não é o ano do Cruzeiro mesmo. Ó, 3909-2099, tá bom? Liga, gente, depois você conta pra gente como foi, eu tenho certeza que você vai adorar e voltar a sorrir de volta. 3909-2099. É o doutor Michel, sim, é o Oral Sim. É, gente, pra você, Michel. Zine. Zine. Obrigada, doutor. Volte sempre, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. É coisa boa. Gente, seguinte, olha, agora você que assiste aí o programa, vem aí a primeira edição nacional da Taça Band de futebol de base. Os times da região já estão se preparando forte aí pra conquistar o título de campeão brasileiro, cada um em sua categoria. Serão 60 times vencedores das edições regionais do Brasil inteiro desse torneio que virão até Taubaté com jogos entre os dias 19 e 25 de janeiro. E claro, em Taubaté, como a gente disse, as equipes do Crack Net já estão com força total pra competição. Eles ainda são bem novinhos, mas já batem um bolão, viu? Há dois meses do próximo desafio, a equipe do sub-7 do Crack Net Taubaté já se prepara para a disputa da edição inédita da Taça Band Nacional de futebol de base. E pra repetir o feito na edição regional, quando voltaram pra casa com o título de campeões, eles parecem já conhecer a receita. Treinar, treinar sério, treinar bastante físico, treinar bastante finalização. Nós estamos ansiosos, nós temos que treinar com força, quando nós ganhamos a Taça Band, nós temos que jogar do mesmo jeito que a gente jogou e a expectativa é boa. A molecadinha do sub-7 do Crack Net fez bonito na competição regional e na grande final foi melhor ainda. Goleou o São Paulo de Jacareí por 6x1, garantiu o título da Taça Band 2019 e agora entra como um dos favoritos pelo título nacional. Treinar bastante forte, a parte física, a parte técnica, né? Misturando um pouquinho os dois, balanceando, pra que a gente possa chegar em janeiro lá no nível bem agradável, pra gente conseguir fazer um feito também aí na Copa Band Nacional. A nossa ideia, a intenção que a gente tá trabalhando com eles é o futebol bem explicado, falando que essa responsabilidade não tem que estar em cima deles, e sim o feito que eles fizeram. Acredito que com o trabalho que a gente vem fazendo, eles vão representar bem aí a cidade de Taubaté. Já com o time sub-13, a situação é praticamente a mesma. A equipe também será uma das representantes do Vale do Paraíba, no campeonato que vai reunir 60 times de 16 cidades e de 5 estados. O que será que eles estão achando disso tudo, hein? Estão confiantes em levantar mais um troféu? A gente tem que tentar trabalhar o mais firme possível, pra gente poder conseguir tentar repetir esse nosso trabalho, que foi muito bom, que a gente conseguiu ser campeão invicto, sem perder nenhum jogo. E isso a gente conseguiu graças ao nosso trabalho, né? Que a gente trabalhou muito bem durante a semana, fazia vários treinos pra poder tentar conseguir chegar no nosso objetivo. Aqui no Vale a gente já sabe que é difícil, e com os times campeões do Brasil inteiro, nacional, né? E os vices, a gente sabe, a gente vai continuar batalhando, treinando, pra, se Deus quiser, a gente chegar longe nesse campeonato. Pra quem também acompanha toda essa maratona de jogos e treinos, do lado de fora do campo, a ansiedade também já começa a bater. A gente fica muito nervosa, mas a gente apoia bastante, porque é o gosto da criançada, né? Então, não só por causa do filho da gente, né? E a gente vai lá, bem nervosa, bem nervosa, mas tamo junto. A gente também fica nervosa aqui, viu? Torcendo por esses meninos, a galera do Cracknet já se preparando, fazendo a pré-temporada, Antônio Carlos? Pré-temporada, preparando pro campeonatão, né? O garotinho ali, não me lembro, falou bem, deu discurso de entrevista ali. Inclusive, a garotela tá mandando muito bem, tanto em campo, quanto nas entrevistas. É isso aí, tem que estar todo mundo preparado, porque o campeonato vai ser muito bom, vai ser muito legal. E vamos torcer pros times aqui da região, né, Andressa? Tá certo, é isso mesmo. Depois a gente vai falar mais dessa primeira taça band de futebol de base nacional. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação do esporte, pra você segura que a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa primeira taça band de futebol de base nacional.